Bem, Deus, obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos que estão acompanhando este culto, porque estou celebrando o meu nascimento, o nascimento do profeta Bento Doce. Não terei o tempo hoje para falar de um testemunho meu, do que Deus fez, está fazendo, e do que Ele poderá fazer, porque Ele é capaz de fazer mais coisas na nossa vida, na minha vida. Mas, em poucas palavras, quero agradecer a Deus, pelos meus pais, que Deus usou para que me nascessem, me trouxessem ao mundo, meus pais foram usados por Deus, quando Deus quer fazer algo, Ele sabe como arrumar o caminho. Então, Deus colocou os meus pais, biológicos, para me nascer, para que hoje eu esteja aqui no mundo, a viver a sua vontade, salvo, na direção e na graça dEle. E agradeço também a minha família, minha esposa, nossos filhos, porque fui nascido via o mundo para eles. E agradeço o povo em geral de Deus, o povo de Deus, a igreja, os irmãos, porque vi ao mundo para vocês. Fui nascido para vocês. Deus me trouxe ao mundo para cada um de vocês. Sem esse plano de Deus, creio que Deus não teria me criado aqui no mundo. Deus não iria me trazer ao mundo se não houvesse os planos, o destino. Antes que eu traga uma oração para cada homem, para cada mulher, deixe-me eu vos falar do destino. O destino. Não há uma pessoa nenhuma criada por Deus ou gerada por um homem ou por uma mulher sem que Deus tivesse planejado um destino. É um erro quando alguém pensa que o seu destino depende do que vai acontecendo diariamente. É um erro. É que as pessoas muitas vezes não conhecem a palavra de Deus. Antes que a pessoa fosse criada por Deus, Deus já trouxe ou traçou o destino para essa pessoa. Antes que uma pessoa venha ao mundo e seja nascida, cresça, trabalhe, estude, case, dentro da criação desta pessoa. Deus já traçou o destino da pessoa. Poderá a pessoa falhar o destino? Poderá destruir o seu destino? Poderá não alcançar o seu destino por não estar ligado com Deus? Ou por falta de sabedoria? Ou por falta do temor a Deus? Ou por falta de aconselhamentos ou conselheiros? Ou por falta da salvação da sua alma? E aquilo que era o destino, o predestinado de Deus, o que Deus queria que a pessoa fosse. E a pessoa acabaria não alcançando ou não chegando. Não porque o fracasso da pessoa, a falta da concretização do destino da pessoa, seja Deus a propositar isso. Deus nunca traçou destino ruim. Deus nunca planejou doenças, nunca planejou sofrimentos, nunca traz um destino negativo para as pessoas. Então, a ausência de assessores, porque há assessores necessários para que a pessoa alcance o seu destino. O primeiro assessor para que a pessoa alcance o seu destino é o seu Criador Deus. Deus é o assessor primário que não pode ser negligenciado para alguém conseguir alcançar o seu destino. É por causa disso, no livro de Jeremias, se nós lermos o livro de Jeremias, capítulo 1, o livro de Jeremias, capítulo 1, diz o seguinte, diz a palavra o seguinte, no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 4, A mim veio, pôs, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. É Deus esse. Este é Deus. Esclarecendo ao profeta, ao homem nascido, criado, predestinado, para que fosse alguém, especificamente. Deus disse, antes que eu, ou antes que tu, entrasse no ventre materno da tua mãe, eu te conheci. Isso dá para entender que não há ninguém nascido na terra que Deus não o conheça. Não há nenhuma pessoa, não há alma vivente na terra, que venha à terra antes que Deus traçasse, ou traça, o destino para que essa pessoa seja ou tenha. Então, continuo lendo. Versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, consagrei. A palavra consagrar quer dizer separar. Antes que viesse ao mundo na terra, te separei, te coloquei do lado. Por que Deus coloca do lado as pessoas? É para que o destino de cada pessoa não seja igual do outro destino. O destino de cada homem, de cada mulher, não seja igual do outro destino. É a razão pela qual a palavra de Deus diz, te separei. Então, o que acontece? Antes que Deus traga a pessoa no mundo, Ele separa pessoas com os seus destinos. Ele traz a pessoa ao mundo, mas a pessoa já vem embalada com um pacote do seu destino. Mas por falta do conhecimento da palavra, por falta da salvação, as pessoas sentam na terra, algumas seguem o destino dos outros. Algumas pessoas são roubadas o seu destino. Algumas pessoas são traídas porque vendem o seu destino aos outros por não saber e por não entender e não conseguir descobrir o seu destino. Hoje, eu vou te dar um pouquinho só de conselhos para conseguir descobrir o seu destino. Presta muita atenção. Quando uma pessoa não entende esses fatores, alguém pode vender o seu destino, alguém pode ser roubado do seu destino, alguém pode não alcançar o destino por falta de conselhos do conselheiro. alguém pode não alcançar o destino por não ser humilde, por não ser sábio, por não ser sincero. Porque enquanto que Deus já traçou o destino de alguém, antes que esse alguém venha ao mundo, no momento em que essa pessoa vem ao mundo, nasce essa pessoa no mundo, Deus não traçará de novo o destino desta pessoa. O que essa pessoa precisa ao crescer, precisa de pessoas que o seu destino esteja ligado com o destino deles ou delas as pessoas. O que a maioria não sabe, o teu destino está no destino do outro. Esse é o segredo que eu quero te ensinar hoje, em poucas palavras. O nosso destino está no destino do outro, ou de uma outra pessoa. O nosso destino já foi traçado por Deus, mas está ligado com o destino de uma outra pessoa. Não haverá a concretização do nosso destino sem que nós estejamos ligados com o destino de uma outra pessoa. Eu quero te ensinar. uma pessoa foi predestinada para ser um professor. Deus já deu a essa pessoa o talento da ciência, aquilo se chama inteligência. O homem ou esta mulher é inteligente pela natureza, na criação de Deus. É o destino da pessoa. Convertido assim como não, a pessoa tem um destino. foi predestinado para ser um professor educador, aquele que vai orientar as matérias nas pessoas, para que as pessoas passam a saber do que não sabiam. Nas coisas seculares, este é o destino do professor. Querendo a pessoa às vezes desleixar, ele sempre vai se encontrar a ser um professor. Poderá não ser um professor muito, vou dizer, como vou manejar essa palavra. Poderá não ser um professor muito fluente, mas será um professor. A falta da sua habilidade maior pode ser por falta da pesquisa, falta do aprendizado, e a pessoa é um professor limitado, mas tem um destino traçado por Deus para ser um professor. Estou dando um exemplo. no destino deste homem para ser um professor, existe um outro que ainda não alcançou o seu destino de ser um empresário. Existe alguém que já Deus o predestinou para ser um empresário, mas ainda não é empresário, precisa de um professor. Então, veja que o destino do empresário, que é para ser um empresário, precisa do destino do professor. Então, se um empresário ou se este jovem não entende que o meu destino precisa do destino do outro, mesmo tendo um destino brilhante de ser um empresário, não será empresário porque o destino de alguém está ligado com o destino de uma outra pessoa. O grande erro de muita gente é de não saber e de não conseguir localizar uma pessoa que carrega o seu destino dentro do destino deles ou dela. No momento em que encontramos pessoas que carregam o nosso destino no destino deles, conseguimos apreciar, aprender e ganharmos o despertamento pelo destino do outro no nosso destino. ganhamos o despertamento de sermos despertados capazes de conseguirmos nos distinguir ou nos encontrar, nos aperceber o que nós fomos predestinados para viver. Nos despertamos, nós somos despertados através do destino de uma outra pessoa. Então, a falta de reconhecimento, maturidade, sabedoria, humildade para reconhecer destinos dos outros, acaba isso afetando o nosso destino, porque o nosso destino está no destino de uma outra pessoa. Oh my God! Damos um outro exemplo, damos um outro exemplo, Deus predestinou uma mulher para ser uma rainha. Vocês sabem o que é uma rainha? Não estou falando de uma rainha que se inventa, não estou falando daquela rainha que se inventa para ter uma roupa bonita, estou falando de uma rainha que exerce mesmo uma posição de rainha verdadeira. Esta mulher rainha não será só rainha por ser rainha, existe os seus pais, existe também a pessoa com quem fez com que esta mulher fosse rainha. Deus predestinou esta mulher para ser uma rainha, mas antes que ela seja uma rainha, há certos tipos de pessoas que ocuparam algumas posições no destino delas, que geraram esta menina que um dia fosse uma rainha. Então, o destino de alguém pode criar uma abertura e um direcionamento e uma descoberta do seu destino. É por causa disso que a maioria das pessoas que não entendem o que estou a falar, eles lutam muito dizendo, meu destino está nas mãos de Deus. Deus já sabe que meu destino, Deus já programou o seu destino, mas antes que tu reconheça e encontre gente que está no destino deles traçado por Deus, que dentro do destino deles há o teu destino lá. dentro do destino de uma pessoa que tem um destino de ser um médico, é um médico isto, este é um médico, médico trata da saúde das pessoas, da saúde das pessoas. O médico vai tratando, vai tratando as pessoas segundo o destino que ele foi predestinado por Deus. é aquilo que ele foi dado para cuidar de vida, cuidar de saúde. Dentro do seu trabalho, do seu trabalho, ele vai encontrar pessoas que, se não passarem pelas mãos dele, não vão alcançar o seu destino. Então, o destino do médico vai preservar o destino de uma outra pessoa. Na ausência desse médico, aquela pessoa vai morrer antes de alcançar o seu destino. O destino de uma outra pessoa está ligada com o destino de uma outra pessoa. Não são todas as pessoas que carregam o nosso destino. São certas pessoas que Deus, propositamente, ele nos deu um destino que vai concretizar o destino dos outros. E o seu também destino vai concretizar o destino de uma outra pessoa. É daí onde nós entendemos por que uma pessoa é a solução de uma outra pessoa. Por que entendemos é daí onde nós entendemos que uma pessoa foi criada, predestinada para ser um despertador ou um carregador do destino de uma outra pessoa. Deus, aqui estamos a ler agora, vamos ler de novo. Versículo 6. Primeiro é versículo 5. Vamos ler 5, vamos repetir 5. Então, que eu te for, ok, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísse da madre te consagrei, quer dizer, te sefarei e te constituí profeta às nações, antes que ele profetizasse o homem de Deus, Jeremias, já no destino predestinado por Deus era profeta. Não importa o que iria acontecer aqui fora, ele iria ser profeta. E as pessoas não sabiam que Deus tinha já predestinado esse jovem, essa criança para ser um profeta. Daí, no crescer dessa pessoa, precisou de estar em certo tipo de ambientes com certo tipo de pessoas que despertariam o seu destino. é o que aconteceu com o profeta Samuel. Deus tinha colocado o destino de Samuel para ser um profeta, mas para que ele tornasse um profeta, teria que Deus colocar o destino do rei e li. Ele, o destino dele é de ser um sacerdote. O sacerdote, ele, no seu destino, ele não estava lá. Quando ele foi começar a servir ao Senhor no altar, no templo, Eli, não estava lá esperando o Samuel, nem conhecia o Samuel. Quando o Eli já estava lá a servir no Senhor, na sua verice, é quando aparece o Samuel, já velho, o sacerdote de Eli já era velho, é quando aparece o Samuel. Quer dizer, ele já teve lá muito tempo a servir, a servir, a servir, até envelhecer na casa do Senhor, para que um dia esse homem que era predestinado para ser sacerdote, no seu sacerdócio, acontece uma interferência no destino de uma outra pessoa. Ele interferiu no destino do profeta Samuel. E o profeta Samuel interferiu no destino do Davi. Consegue de me engano, né? Deus colocou bento doce aqui na terra com o destino. Por isso que as pessoas não entendem o destino de uma pessoa, não valorizam o destino da pessoa. Basta alguém não entender isso, será difícil conhecer o seu destino. Basta uma pessoa não entender, apreciar o destino de alguém, celebrar o destino de alguém, não vai conseguir conhecer o seu destino, porque o teu destino está no destino do morto da pessoa. E o destino do morto da pessoa está em você. Você sabe? Quando o profeta Samuel, ele também foi tocado por Deus através do Eli, quando Eli era sacerdote, tornou um profeta, Samuel, tornou um profeta. foi servindo, foi servindo, foi servindo. E Deus tinha predestinado o Davi para ser um rei. E o Samuel não sabia que um dia, um minuto chamado Davi seria um rei. Mas Deus já tinha predestinado. Então, cabe a quem? Cabe a esses homens em ter cautela, em ler os destinos das pessoas, que dentro dos destinos das pessoas esteja lá o teu destino escondido. E se alguém não consegue apreciar o destino das pessoas por causa da inveja, por causa de ambição maior, em que a pessoa pensa que o que o outro é é o que também tem que ser, daí você nunca vai conseguir descobrir ou distinguir o seu destino. Nunca o destino de alguém vai ser o seu destino. Isso não acontece isso. Então, deixa o destino de uma outra pessoa desvendar o teu destino para que você consiga descobrir o teu destino através do destino de uma outra pessoa. Aprecie o destino de alguém. Valorize, aplauda, você tem que celebrar o destino. Enquanto você está gostando do destino de alguém, há um despertamento acerca do teu destino que vai se despertar naquele destino de uma outra pessoa. É o segredo que a maioria não tem. A maioria é Jesus, a honra, a bíblia, batendo no céu, meu destino, que era as mãos de Deus. Mas não consegue alcançar. Por quê? Porque não há como o teu destino se concretizar sem que o destino do outro se entrevenha na sua vida. Antes que o teu destino se manifeste, é o destino do outro que tu tem que parar e observar e gostar e sabendo que esta pessoa, o seu destino, no seu destino, parece que há o meu destino ali. Sim, eu observando, parece que no destino desse homem há o meu destino ali. Estou descobrindo, estou sentindo o que ele está fazendo. Está me abrindo os olhos. Está me trazendo o entendimento que eu serei. Não o que ele é. nunca o destino de uma pessoa será o teu destino. Por isso que aqui a maioria das pessoas perde o seu destino porque outros são ambiciosas. Outras pessoas ou outros são ambiciosas. Quando vê o destino de uma pessoa a tomar uma certa direção. Pensa que aquele destino ali é o que ele também tem que ter, tem que ser. Então, além de aprender, a pessoa começa a invejar, começa a ter ciúmes, começa a não concordar como aquela pessoa pode ser. Então, se aquela pessoa pode ser aquilo, eu também posso ser. Não acontece. Aquilo que a pessoa é foi predestinado por Deus para que seja. É a razão pela qual vocês me veem a fazer um culto emocionado com o coração aberto, alegre, dizendo, Mananjalo, seja assim sempre, Senhor, comigo. É porque eu já conheço o meu destino. Já conheço o destino de Deus na minha vida. e eu sei que sou responsável pelo destino de muita gente, que quando essas pessoas não entenderam o meu destino, será difícil conhecer o destino delas também. Por isso que Deus está me dando sabedoria para despertar pessoas agora. Deus já predestinou todo mundo, até criança que será nascida em 2029. Deus já fez tudo completo lá no seu trono, mas essa criança pode vir pagar na terra quando não ter alguém para lhe despertar, para que essa criança se conecte com pessoas que estejam carregando o destino deles, que vai despertar o destino deles. A falha maior de muitas pessoas está aqui de não entender o destino do outro que fará se levantar ou fará germinar ou fará brilhar ou descobrir o seu destino. Não consegue as pessoas aqui. Aqui se atropelam. Aqui você vai encontrar a inveja a se levantar, vai encontrar a discórdia a se levantar, vai encontrar o ódio a se levantar, o orgulho a lutar contra o destino de alguém e que o tal destino é que vai lhe ajudar também. Quantas pessoas foram visitadas por Deus? Através de uma pessoa. É um homem, é um jovem que quer fazer uma empresa e depois Deus trouxe-lhe. Deus mandou uma pessoa que já tem um destino empresarial, de ser um empresário. Mas porque este quer aparecer antes de aprender com aquele que já está no seu destino. Começa a não se ligar, a não prestar atenção com o empresário que tem sucesso. Enquanto que o empresário que tem sucesso, ele tem o seu destino de ser um empresário e dentro do que ele faz existem umas substâncias, um despertamento para esta aqui que quer ser também um homem de negócio. Consiga descobrir uma coisa que fará o despertamento no seu destino. Mas por não conseguir ser humilde, vai ver aquele como se tivesse a lhe vencer e não vai prestar atenção, não vai aplaudir, não vai honrar, não vai dar a consideração e nunca vai despertar e nunca vai chegar ao seu destino porque desprezou alguém enviado por Deus para despertar o seu destino. Muitos morrem assim. Muitos morrem assim batendo na Bíblia jurando que se Deus é comigo ninguém será contra mim. se Deus preparou para mim e não vai ser possível. Vou dar outro exemplo. Esse outro exemplo é um exemplo simples. Vocês vão entender claramente. A maioria de vocês que estão me assistindo estão nas empresas. Essa empresa não é sua, gente. A maioria dos que estão me acompanhando aqui estão trabalhando numa associação, numa instituição, numa certa empresa. essa empresa não é sua. Talvez tu foste predestinado por Deus para ser um artista, uma pessoa de artes, um contabilista, um homem de números, mas estando lá na empresa de uma outra pessoa. O destino de uma outra pessoa de ser um homem de negócio abriu uma sessão para o teu destino se concretizar no destino dele. e se tu chegares lá e dizer o seguinte, eu fui predestinado por Deus para ser um homem de letras, um homem de números, então você não pode depender do meu destino. Não! O destino de uma outra pessoa é o que faz o destino de uma outra conseguir chegar à concretização. Por isso, quando eu estou a viver aqui na terra celebrando meu aniversário, não estou a celebrando o dia de 27, hoje é dia de 26, porque tu não aparecerias, não aparece de 27. É uma criacice, isso é uma coisa de criacice. Eu não estou a celebrar o dia, estou a celebrar o destino. A minha existência na terra é um destino de Deus. E eu estou tentando mostrar a todos que estão me acompanhando que existe um destino na tua vida. Por isso que estás acompanhando o meu destino agora. Esse acompanhamento que tu estás tendo no meu destino fará também o teu destino ser alcançado, ser despertado. E você sendo despertado, há outras pessoas também que serão alcançadas pelo teu destino. O destino da tua vida está no destino de uma outra pessoa. Se você não considerar isso, escreva no chão e deixe o tempo passar. Vai parar um dia, vai estudar mais. O que é que dizia eu estou velho? Sim. Muitos jovens não chegam ao lado nenhum que querem chegar sozinhos, querem empurrar, querem descobrir o seu destino sozinhos. Há uma pessoa na vida, não são muitos que despertam o destino daquilo, é uma pessoa só. E você conhece que Deus o colocou com um destino. E esse destino, quando você encontra-se com essa pessoa, o destino dessa pessoa começa a ser uma alavanca, um conselho, até uma repressão, uma exortação, um despertamento, um ensino, um direcionamento, e tu acabas entendendo o teu destino debaixo do destino de uma atração. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te separei antes que tu saísse, te coloquei como profeta das nações. É Deus falando para o profeta Jeremias? Quer dizer que o profeta veio no mundo e nem sabia o que ele seria, mas Deus já tinha predestinado para que ele seja profeta. O grande era que nós encontramos em todo o mundo, são pessoas que lutam para convencer pessoas que eu tenho um destino maior. Oh, no, 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 um destino maior não se alcança em falar pronunciamento de vitória sem conhecer o destino. Porque no momento que a pessoa fala pronúncias de vitória e ainda não encontrou a direção para que encontre o seu destino, o destino, afinal de contas, como é que se reconhece? Como é que se reconhece um destino de uma pessoa? É quando alguém está fazendo, está tomando uma direção, está vivendo, está tomando uma vida numa área, é que executando aquela área, aquela área prospera e lhe dá paz. O destino de uma pessoa é reconhecida quando a gente está fazendo algo na vida dele ou vida dela. Essa, essa, essa coisa que a pessoa faz é o seu ser, faz parte do seu ser e fazendo isso lhe traz a paz dentro do seu coração e quando estiver a fazer o que está fazendo naquela área da sua vida, aquilo prospera, cresce, não lhe tira sono, não lhe traz problemas, não lhe leva a quedas, aquilo prospera, traz um sucesso para ele e para outras pessoas. Aquela área, aquilo é o destino da pessoa. Uma pessoa que faz algo e sofre muito para conseguir dominar aquilo, a pessoa pode até persistir, não é o destino dela, para fazer aquilo, mas a pessoa para não saber, ele não sabe, ele pensa que alguém faz maior, faz melhor e faz de uma forma maior, então eu também vou insistir, quando a pessoa insiste, 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 somente a pessoa se encontra a receber o retorno da derrota ou desconseguir, porque não é o destino da pessoa, o destino traçado por Deus em qualquer área da vida, quando a pessoa está empenhando ou desempenhando aquele papel naquela área da vida, as coisas tornam agradáveis e tornam frutiferas e trazem paz no coração e beneficiam a ele e a outros, aquilo é o destino de Deus, onde a pessoa não precisa de soar o suor de sangue, não precisa de repetir toda hora reprovos, área em que a pessoa está executando, fazendo o que está fazendo, seja área material ou profissional, seja área espiritual, seja área acadêmica, aquilo que quando a pessoa está em desempenho, está lá em execução, lhe traz benefícios, aquilo reproduz e tem paz no seu interior ao fazer aquilo e tem benefícios para com ele e para com os outros, aquilo é uma coisa predestinada por Deus para a pessoa. Mas é fácil alguém vender o seu destino. Vendendo como? Copiando alguém. Quando alguém copia o outro, está vendendo o seu destino. O seu destino não será descoberto. Você está fazendo o papel do destino de uma outra pessoa. E o destino que você está executando é de uma outra pessoa. As pessoas que têm capacidade de ler aonde ver o destino de uma outra pessoa é você. e se vier enter contigo, não vem enter contigo em reconhecer o seu destino. Vem enter contigo reconhecendo o destino de uma outra pessoa em ti. Isso é isso? Ou alguém pode matar o seu destino por causa da inveja. A inveja é o quê? É quando a pessoa não consegue se alegrar com o destino do outro. No momento que eu não me alegro com o destino de uma outra pessoa, eu estou dizendo o que esse destino dessa pessoa tem para mim, eu não recebo. Simples. Quando alguém não se alegra com o destino de uma outra pessoa, está dizendo tudo daquilo que provém do seu destino, eu não quero saber. E se a pessoa diz, eu não quero saber, há coisas que deverão sair daquele destino da pessoa que irá mexer com o teu destino para o seu destino começar a deslizar. Para alguém ter inveja, invejar o destino do outro outro. Pronto, o seu destino não chega lá de nenhum. O outro inimigo do destino de alguém é inveja e competição. Porque a inveja chama competição. A inveja traz competição e vanglória. Muitas vezes as pessoas perdem o seu destino por querer aparecer por cima de quem foi predestinado. Vamos supor que temos dois casais. Dois casais. São vizinhos. O primeiro casal é um casal rico. Tem condições. Tem capacidade de usar dinheiro nem que seja 20 mil por dia e não se sentir lesados. Tem condições do primeiro casal. O segundo casal não tem nada, mas tem inveja e gosta também de se fazer o que tem. E querem competir com aqueles que tem. Enquanto o destino deste não é o destino deles. O destino deste aqui não será um destino de sucesso da maneira como eles alcançaram o sucesso. mas se eles aprendessem com a humildade de como eles lidam com a vida deles iriam despertar o casal pobre iria despertar iria receber o destino deles da maneira específica ou específico e iriam também ter a sua riqueza na hora própria de forma predestinada por Deus que eles conseguiram descobrir quando aprendiam os vizinhos ricos mas a inveja aquilo chamamos de jealous jealous orgulho vão glória competição não vai querer aprender com a família rica vizinha porque querem aparecerem também como família que pode vão levar o mínimo que tinha para comprar uma máquina ou um terreno aonde iria comprar sapatilha de marca mais cara para competir com a família rica aonde pegar o dinheiro devem ir para a escola aonde ir comprar essas grandes caras para que o vizinho não me vença eu também quero aparecer na sociedade na zona o destino deles morrer por causa da competição de inveja nunca competir com alguém que pode ser o despertador do seu destino não faça isso não cometa essa geneira essa loucura nunca sentir inveja ou ódio ou ciúmes por uma pessoa que tem um destino que está ligado com o teu destino se tu não se aperceber a tua inveja o teu ódio a falta de paz ou alegria pelo destino do outro chama o bloqueio aquilo é um espírito de bloqueio porque a unção é transmissível é uma outra coisa a unção do destino é transmissível quando você olha para o destino de uma pessoa e consegue se sentir alegre no seu coração a unção que fez aquela pessoa descobrir o seu destino Deus passa aquela unção através daquela pessoa para você aquela conexão do sentimento de alegria no coração que você sente quando vê o destino de uma outra pessoa a resplandecer aquela alegria é a conexão é a conexão aquela alegria que diz você fica mais alegre quando consegue ver o destino de uma pessoa que está ligada com o teu destino você quando se alegra aquele sentimento espiritual espiritual mas o diabo vai te dar chapadas para que você não continue com esse espírito ou com esse estado de ser para que você não saiba reconhecer o teu destino através do destino dos outros por isso que algumas pessoas morrem sem descobrir o seu destino algumas pessoas chegam até o cemitério envergência alguns sem aprovar o seu destino falaram aonde? falaram em não ter apreciado o destino dos outros aonde estava lá dentro no destino dos outros o destino deles somente confiaram no Senhor que Deus não falha Deus não vai começar a trabalhar agora que o bem doce foi aqui na terra Deus já trabalhou já predestinou o que eu serei por isso que eu falei eu consegui ser onde eu ser o que eu sou agora há certo tipo de pessoas que me conectei com elas e aprendi até hoje aprendo com elas e eu amo e respeito porque ainda continuarei com o destino preciso de continuar com o destino dos outros ainda continuarei com o meu destino precisarei do destino dos outros cada dia que eu vejo o destino de uma outra pessoa que está ligado com o meu destino eu acabo vendo uma parte que tinha restado do meu destino que não tem nada a ver com o destino daquela pessoa que eu estou estou apreciando mas o destino daquela pessoa ali tem substâncias tem matérias tem conhecimento lá tem alguma coisa de aprendizado de aprendizado ou de aprender que eu acabo tirando um aproveitamento para o despertamento do que Deus já predestinou para que eu fosse se tu leres a Bíblia de Gênesis Apocalipse será difícil você entender o que eu estou a falar eu estou falando só pela graça e pela sabedoria do alto estou te falando aqui é bíblico 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 na área material na área empresarial quer dizer financeira profissional na área espiritual nós encontramos muitos irmãos do ministério ou de uma igreja que não conseguem chegar ao seu destino por causa do espírito de falta de reconhecimento falta de prazer gostar dos destinos dos outros do mesmo ministério a pessoa acaba pensando que vou jejuar muito para que eu seja aquilo que Deus preparou para mim veja que há muitas pessoas que vivem aqui no ministério que não conheciam o seu destino por estarem debaixo do destino profético Deus me deu um chamado um destino de ser um um escavador espiritual sabe o que é escavador peso pesado simples peso pesado há pessoas que tem um destino predestinado para carregar um peso leve Deus me deu um destino para cargar peso pesado por isso que o ministério lida com problemas de guerra, morte ou vida problemas do nível pesado, espíritos estão tremendos, doenças estão tremendos, ataques perigosos peso pesado através desse destino que Deus me deu não o destino do ministério o ministério é uma função de transformação ministério não é igreja toda, ministério é uma missão que Deus imputiu numa missão e essa missão aqui é o tal destino é o tal destino isto aqui ministério é uma missão que tem tendência de Deus de ser o destino ministério quer ser o trabalho específico o destino de ganhar armas operando de uma forma específica chama-se ministério um trabalho específico então não é um ministério todo não são pessoas não é obra a obra é reproduzida pelo destino que a pessoa colocou numa só a obra se alguém aparece aqui na igreja vendo o ministério como está crescendo os irmãos como expulsam os demônios há dias que eu não venho aqui o destino diz não ensina os irmãos ensina os seus filhos a libertar a curar a honrar a pregar eu não me faço presente mas estou sempre perto dando orientações naquele momento que eu faço isso o destino de alguém já se descobriu então se alguém aparece aqui e começa a ver o trabalho eu quero aprender com o ministério agora e todos os eventos sentem aqui não vai chegar nenhum porque há certo tipo de procedimento de orientações que eu não falo publicamente publicamente só acontece o produto produzido no secreto o que é produzido no secreto é o tal de ministério não é aquilo que é feito no público da igreja alguns não sabem se tu chegas numa certa igreja e queres crescer ou queres receber o despertamento total através desse ministério não é só tu assistindo os cultos ao ministério eu estou aprendendo there is a secret há um segredo que o homem de Deus líder desse ministério ele carrega esse segredo é o tal que ele tira em pedacinhos dando os que estão cobertos que cooperam tira em pedacinhos tira em pedacinhos que não pode dar tudo ao mesmo tempo se tu sentas com essa pessoa vai ouvir coisas que nunca a pessoa fala no público são coisas do mundo espiritual que cria o ministério são revelações específicas de Deus são operações que Deus está ensinando essas pessoas são formas de libertar pessoas que Deus vem ensinar em particular naquele momento ali pessoas não estão observando mas quando já se encontra com pessoas que estão ligadas com o destino deles esse homem de Deus está rodeado de pessoas ligadas com o destino deles quando ele está lá a falar com eles a ensiná-los o destino de cada um começa a despertar começa a despertar começa a despertar cada um começa a entender porque Deus me trouxe aqui o destino começa a se despertar dessa forma a pessoa começa a entender porque Deus me trouxe aqui se uma pessoa está numa certa igreja mas não sabe porque Deus me trouxe ali levou para ali então é bom essa pessoa rapidamente sair porque o destino dele não está ligado com aquele ministério com aquela igreja basta a pessoa estar numa certa igreja por um tempo e não está convicto não sabe porque está ali não consegue ter a noção mas qual é o propósito de Deus o que eu sinto por estar ali o que me vem no meu espírito o que que Deus me transmite para eu estar ali o que que eu consigo notar que aquilo ali que eu não tinha já consegui ter agora que Deus me colocou naquele lugar se a pessoa não tem esse tipo de noções é muito importante que a pessoa saia a sede desse lugar e procure um outro lugar que vai entender o seu destino quando estiver lá porque se a pessoa não sabe pode começar a criar problemas contra o destino dos outros por não entender a junção ou a conexão de duas pessoas no mesmo lugar é propositado por Deus para que o destino do outro desperte o destino de uma outra ação ou do outro assim estou falando com você mas o meu coração recebeu um um alerta de Deus os destinos os destinos os destinos os destinos e cada pessoa foi predestinado por Deus em que não está se concretizando ou por falta de conselho ou por falta de conhecimento da palavra ou por falta de humildade ou por falta de reconhecer e celebrar o destino dos outros escuta-me escuta-me bem de todo o seu coração o destino de cada um é específico mas precisaremos do destino dos outros para conseguirmos termos o despertamento ou o levantamento a força de eu conseguir arrancar e levantar no meu destino é através do destino de uma ação se alguém falha nisso não importa se é pastor não importa se é bispo apóstolo ou profeta mentira não vai ser nada de mim o destino dessa pessoa não será nada de mim não importa se a pessoa doutorou tem cinco diplomas de curso diferente há destino de alguns que já passaram por isso estão fazendo outra coisa em que ele precisa se encontrar com essa pessoa e na convivência ou na troca de impressões ele vai despertar ou será levantado ou será costegado ou será puxado a aurélia e ele vai começar a ver o seu destino se concretizar eu estou aqui na terra por causa do destino fui predestinado para ser um servo se alguém quer ser Deus como eu sou não vai ser possível porque cada um foi predestinado para ser o que é é por causa disso que eu não tenho inveja com ninguém se vocês analisam eu nunca me senti vencido nunca me senti embaixo nem grande nem maior porque eu já tenho a noção de cada um cada um recebeu o seu destino uma pessoa que recebeu o seu destino de Deus está feliz naquilo que ele faz é o que eu dizia aqui a pessoa fica tão tranquila fica tão completa e fica feliz com o que os outros também fazem porque aquilo que os outros fazem tem a ver com alguma parte que completa o que ele faz diga o meu destino seja despertado nesta noite para que eu viva o que o Senhor predestinou para mim diga a partir de hoje ajuda-me Senhor a reconhecer o destino dos outros que será uma escola para mim e será uma alavanca para o meu destino ajuda-me a celebrar a gostar do destino dos outros para que eu possa receber a bênção através do destino dos outros para que o meu destino se realice permita Senhor que o meu destino seja um caminho seja uma subida uma escadota para que alguém que não reconheça o destino dele possa reconhecer possa aprender através do meu destino em nome do Senhor Jesus antes que eu ore por Deus há muita gente que não conhece esse destino por isso que alguns podem tentar ser pastores enquanto é um juiz alguém por não conhecer o seu destino desviar o seu destino assim por não conhecer qual é o destino que Deus se destinou a pessoa tentar ser um juiz enquanto é um polícia e a pessoa tentar ser um advogado enquanto é um engenheiro da construção civil porque falta um conselho falta o Espírito de Deus que vai falar alto no seu coração para que ele não siga ambição para que ela não siga ambição há muita gente luta para fazer negócio mas não foi predicionado por Deus para ser mulher e homem de negócio foi predicionado para ser talvez um homem de costura uma mulher de costura a presença do Espírito de Deus no coração da pessoa o temor que a pessoa tem com Deus a humildade que a pessoa tem no aprender com os outros faz facilmente a pessoa descobrir o seu destino porque essa humildade e essa 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 alegria em ver o destino dos outros que faz você descobrir o que faz bem é você tu aprendendo com alguém tu descobre já tem que te dar uma uma paz ao fazer e acaba tendo a noção de que aquilo faz parte da minha vida invejar pessoas que já estão indo à frente com o seu destino é o começo da queda do teu destino não celebrar a vitória dos que já estão avançando com o seu destino nunca terás capacidade de avançar com o teu destino rapidamente falta de humildade de chegar por perto da pessoa que tu sabes que o destino dele te ajuda a você a descobrir o seu destino não conseguir chegar por perto com a humildade pedindo alguns conselhos específicos se as pessoas estiverem por perto tenham a humildade de chegar por perto e pedir o conselho daquilo que tu sentes que faziam te dar bem alegria uma alegria uma paz tranquilidade e isso fazendo prospera isso isso prosfera sem muita limitação isso requer humildade o que os discípulos faziam com Jesus chegavam por perto mestre por favor ensina queríamos saber porque nós desconseguimos dispulsar o demônio quer uma vez isso requer humildade desconseguiram dispulsar o demônio eles reconheceram o que? o nosso destino é aquele de expulsar o demônio de curar o enfermo de ser pastores de ser apóstolo é o nosso destino mas se nós estamos aqui com alguém que já o destino dele está prosperando e não conseguimos nós fazer o que ele faz então alguma coisa nos falta aqui vamos lá chegaram por perto chegaram por perto consultaram o mestre o mestre deu o segredo passando poucos dias são eles as expulsaram todo o que demonstram falta de humildade pode fazer uma pessoa não descobrir o seu destino e a humildade pode fazer uma pessoa facilmente rapidamente não veja uma pessoa tocar piano bonito e você também pode tocar piano mas aquilo ali me agrada eu vejo enquanto não tens esse dom essa graça inclinada para tocar vai lutar vai gastar dinheiro e não vai conseguir tocar bem ter noção vai ter noção mas habilidade vem de Deus segundo o destino predestinal da pessoa e vai aparecer alguém que tem um um destino traçado por Deus para ser um músico para ser um a pessoa não luta a pessoa pega algo aquilo desliza aquilo flui normalmente é assim como as pessoas precisam entender como descobre-se o destino das pessoas mulher não lute não lute com o destino do seu marido as mulheres não seguem aos seus destinos porque lutam com os destinos do seu marido se o seu marido é um homem de negócios não lute com o destino que Deus colocou nesse homem porque o seu prosperar depende do destino do seu marido através de apoiar o seu marido você vai descobrir lá coisas que você nem pensava que ias conseguir mas sentia no seu interior que tu és aquilo mas quando lutas com o destino do seu marido você está matando com o teu destino e alguns destinos dos vossos filhos aqui em casa estão no vosso destino vocês o que vocês são agora ao fazerem bem é o que vai fazer com que o destino dos vossos filhos seja suportado pelo vosso destino sim a sua esposa é uma médica poderoso é ah não esse trabalho ser médica como a chinosa ela é uma digestão o dolo é uma digestão lá a cara toda hora é cheiro de gestões é cheiro de comprimir então fude do trabalho às vezes aquele trabalho dessa mamã de ser médica é um destino predestinado por Deus para salvar a vida e naquilo que ela é há pessoas que vão receber o destino deles partindo dessa mulher aqui então se o marido começa a opor-se contra o destino da sua esposa porque eu não queria uma mulher médica eu queria uma mulher que soubesse trabalhar no salão e isso vai matar muitos destinos das pessoas algumas contradições entre casais nas funções que as pessoas têm ou fazem ou exercem matam destinos de muitas pessoas sem se aperceber por isso que é bom quando um homem ouve a sua esposa a reclamar por fazer algo é bom o homem apoiar aquela mulher a sua esposa apoia muitas vezes pode ser uma coisa que não te cabe na cabeça mas se for uma coisa que está chocando que está queimando o coração dessa mulher para fazer tem a capacidade de apoiar aquela visão apoiar aquele sonho pode ser algo do destino de poder para essa mulher e dentro do que ela vai fazer há muita gente que vai conseguir alcançar o seu destino através do que ela vai fazer mas se você começa a dizer não isso aí não é boa coisa isso não tem mercado isso aí não vai prosperar quando você sufoca aquele destino dele você sufocou muito destino e tu também não serás feliz porque tu terás a viver com uma pessoa que não está feliz não está se concretizando o destino dele eu quero orar para as pessoas oh meu povo eu agradeço a Deus mais uma vez pelo meu aniversário veja lá só que estão nos acompanhando aqui dessa vez eu não posso orar sem ver quem está acompanhando o nosso corpo oh filho que rola espírita quem é que está acompanhando o nosso corpo estão aqui os irmãos acompanhando o nosso corpo estão aqui os irmãos acompanhando o nosso corpo então aqui os irmãos acompanhando o nosso corpo obrigado meus filhos o que eu estou vos ensinando aqui é muito sério eu não consigo fazer um aniversário assim de brincadeira porque eu já sei que a minha vida já é um destino por causa do destino dos outros eu sei é difícil alguém me distrair do nada assim me distrair seja por uma atitude eu sei que a minha vida é um destino para o destino dos outros então a responsabilidade já que é diferente eu já não cultuo só para cultuar não faço um culto para fazer um culto por isso que não estou fazendo uma festa de aniversário aqui estou trazendo algo que é essencial no nascimento de uma pessoa ouviram? o nascimento de uma pessoa no mundo é algo que vem com destino é algo que vem com destino predestinação de poder algumas mulheres também acompanham os homens aí não sabem que o seu nascimento é um destino específico não sabem pensa que o seu nascer é para eles chegarem na terra estudarem crescerem trabalharem ter uma mulher ter um marido ter dinheiro ter filhos viver ir à igreja envelhecer o destino de cada um é predestinado por Deus e específico não pode ser o destino de uma outra pessoa as pessoas podem viver iguais mas não é a mesma coisa algo igual não quer dizer que é a mesma coisa é por causa disso que é difícil você encontrar uma pessoa assim como eu sou é muito difícil apanhar alguém assim como eu sou fazendo as coisas tendo uma maneira de ser um caráter uma forma de falar uma forma de ser espiritualmente assim como eu sou não há possibilidade porque há um destino já que é de Deus que existiu antes que eu exista antes que eu exista Deus já tinha colocado um pacote eu não quero que as pessoas tenham a memória do outro não se descobram também por isso que estou falando porque as pessoas se descobram e quando você se descobre tu és feliz tu começa a ser feliz na vida uma pessoa que vive não se descobre não é feliz porque tudo que faz não lhe satisfaz o que que satisfaz uma pessoa o que satisfaz uma pessoa é quando ele faz aquilo que foi predestinado para fazer na terra isso traz a satisfação Deus te agradeço por este homem esta mulher que está me acompanhando eu te agradeço Senhor e agradeço porque o Senhor me colocou aqui na terra para despertar o destino deste povo deste homem desta mulher estou orando agora declarando sobre a vida desta pessoa para que o Senhor que predestinou o que deve ser esta pessoa esta alma este corpo este espírito este homem esta mulher o que deve ser não importa se passou anos não acontecendo no nome de Jesus Cristo permita Senhor que haja o despertamento do destino desta pessoa e o destino despertado resplandeça floresça cresça se multiplique o destino desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo que alguém diga foi naquele aniversário que o profeta completava 40 anos que eu despertei o meu destino e passei a saber o que eu tenho que viver na terra desperte em nome de Jesus Cristo o destino dela o destino dele seja levantado seja levantado seja levantado in the name of Jesus in the name of Jesus das graças Satanás que é o assassino dos destinos das pessoas você que desvia destino positivo de Deus e coloca destino negativo satânico esse destino que não era decepção castelo em nome do Senhor Jesus Cristo castelo em nome do Senhor Jesus Cristo destinos satânicos destinos negativos destinos de sofrimento castelo em nome cai a baixar castelo em nome Jesus Cristo destinos de choros destinos de lamentações destinos de maldições destinos de pobrezas destinos de pecados destinos de roubos e assassinatos em nome do Senhor Jesus Cristo seja cancelado agora seja cancelado agora seja cancelado agora para a glória de Deus vivo venha do céu oh my God a capa branca para cumprir o destino desta pessoa o manto branco que é o espírito do Senhor cubra esta pessoa venha do alto a capa da glória cubra o seu destino cubra o destino desse homem e dessa mulher para que vá para frente e nunca mais volte para trás e nunca mais recue nunca mais fracasse nunca mais vacila em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória para a glória para a glória de Deus esta família alcança o destino preparado e predestinado por Deus obrigado Jesus por este dia que assim acontece por ter dado a misericórdia e graça ao seu ser assim para que me concedeste esta graça conceda graça a este homem de Deus a esta mulher de Deus que está me acompanhando este homem de Deus esta mulher de Deus que está dizendo eu queria aprender com o profeta de Deus eu queria que o homem de Deus falando algo aconteça comigo papá derrama sobre esta pessoa a graça sobrenatural e viva a vitória e no nome de Jesus a senhora e agradeço para a glória de Deus amém 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 Deus vos abençoe Deus vos abençoe até breve obrigado pelo carinho obrigado pelo vosso amor obrigado pelo vosso respeito obrigado por toda ajuda que tem feito na minha vida Deus vos retribua e vos dê mais benção outros anos vamos celebrar falando mais outros segredos para que a benção de Deus cresça em nós em nome do Senhor Jesus amém amém e amém thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit Mãe